Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço o levantamento do caldex dessa rosa do deserto aqui. Essa rosa do deserto já floriu, ela está com a folhagem muito bonita agora. Eu vou fazer o levantamento do caldex, eu já tirei do vaso para adiantar o vídeo, mas antes de dar continuidade ao vídeo, eu quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos continuar o vídeo. Bom, eu já tirei essa rosa do deserto, do vasinho que estava, né? Podem ver. Essa partezinha aqui, essa parte que está mais verde, era a parte que estava a terra, né? A terra estava até aqui, nessa partezinha amarela para baixo. Como eu vi que o pseudobubo dela já estava muito amarelo e estava muito enterrado, aí eu resolvi fazer o levantamento do caldex, que consiste em que? Em você tirar essa partezinha aqui, ó, da terra, cortar o excesso de raízes. Eu vou esterilizar a minha tesoura com álcool 70, ó, para que não pegue nenhuma, nenhum fungo, né? Ó, já esterilizei a tesoura. Aí eu venho aqui, gente, e faço isso, ó, corto as raízes, o excesso, né? Ó, tiro o excesso de raízes. E aí, você pode vir cicatrizando também com canela, né? Canela mesmo, de culinário, de uso culinário, ó. Porque o intuito aqui, ó, é deixar essa partezinha toda aparente, ó. Vou cutucar com a tesoura mesmo e vou tirando o excesso de raízes, né? Olha. Aí, você vai ver que a sua rosa do deserto vai ficar com o caldex bem bonito, né? Bem aparente, que é um charme, né? Quando esse caldex fica bem aparente, né, gente? Aí, ó, tem raizinhas que são tão finas, que dá para você tirar com a própria mão, né? Ó. E aí, eu já tô com a minha bacia aqui, com o substrato, né? Que é onde eu vou colocá-la novamente, ó. Então, aqui, para mim, já deu, né? Já deu certo a retirada do excesso, né? Para não ficar aparecendo essas raízes finas e ficar apenas aparente o caldex, né? Então, o que que acontece? Eu vou enterrar daqui para baixo agora. Estava enterrado daqui até aqui, agora eu vou enterrar daqui para baixo. Olha que lindo que tá esse caldex, né? Aí, o que que a gente faz? Agora, a gente vem com a canela, onde a gente cortou e aplica a canelinha, ó, para não haver proliferação de bactérias e fungos. E assim, você vai fazer o replante da sua rosa do deserto, tranquilamente. Não tem mistério. Essa terrinha que vem, gente, é maravilhosa, porque é uma terra bem fofa, bem drenante, né? Que é típica mesmo de rosas do deserto. E eu gosto de fazer essa composição no vaso com algumas suculentas. Então, como essa bacia já tinha essa suculenta, eu resolvi mantê-la. Aí, ó, a gente vem aqui, coloca a nossa rosinha do deserto. Eu acho essa planta maravilhosa, gente, ó. Então, ela vai ficar assim, ó. E aí, vai ficar aparente, ó, esse caldex, que estava bem enterrado. Vou tirar um pouquinho mais aqui, ó, com a tesoura, pra ficar esse caldex bem aparente, ó. Agora sim, gostei do resultado. Ficou parecendo... Só faltou colocar um... um... um biquininho aqui, né? Olha que engraçado que ficou, gente. Muito legal. Agora, eu venho aqui, ó, com a minha... com a minha terra, que eu já coloquei essa bolinha aqui, que é basacote, ó. Essa bolinha verde é basacote, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Já distribuí algumas bolinhas dessa, que é bom pra adubar, né? É um adubo de liberação lenta. Aí, eu já coloquei também. Agora, eu venho aqui, já completo com a própria terra, né? Que veio. E aí, você tem sua rosa do deserto, com levantamento de caldex, perfeita, com sucesso, né? E é uma dica legal pra você, gente. É... não cortar totalmente as raízes, né? Porque, senão, você acaba perdendo a sua rosa do deserto. Você vai cortar apenas aquelas raízes mais finas, iguais... iguais as que eu cortei. Deixa ela bem firmezinha no vaso, ó. Que é interessante. Dá uma apertadinha, não muito, né? Porque a plantinha precisa também... é... fixar suas raízes, né? A gente dá uma ajudinha, mas não precisa ser com tanta... com tanto ênfase, né? No... na hora de apertar pra fixar a terra, né? E aqui está, gente. Aqui é uma basfú, ó. Aqui é uma suplenta basfú que eu tenho... é aqui, ó. Plantadinha. Eu não quis tirá-la. Deixa aí mesmo. Aqui daria pra eu fazer até uma brincadeirinha aqui. Colocar um bichinho, sei lá. Que eu gosto de decorar também os meus vasinhos. A maioria dos meus vasinhos eu gosto de dar uma decorada. Então, aqui está, gente, o levantamento do caldex. Sem muito segredo, né? É... sem muitos... mimimis. Sem muita técnica, né? E assim é o jeito que eu faço o levantamento das minhas rosas do deserto. Não tem muita frescura, não, gente. É isso mesmo. Que vocês estão vendo aqui. Aí... Como eu faço... como eu já disse pra vocês... Eu faço forração com outras suculentas... E pedra lavada de rio, né? Que eu prefiro... Pra fazer forração de rosas do deserto. Acho que vai ficar bem bacaninha. Eu acho que já está bom, ó. Já tem terra o suficiente, né? Aí eu venho aqui e coloco mais... Algumas suculentinhas... Que fica legal... Junto com a rosa do deserto. Eu tenho essa daqui, ó. Que eu acho bonitinha também. Aí eu coloco aqui. Eu tenho uma pazinha menorzinha. Porque essa suculenta tem umas raízes bem fininhas, né? Perdão aí se aparece esse meu braço. Ó. Aí eu já coloco essa suculentinha aqui. E fica tudo certo. Então, aqui está, gente. O levantamento do caudex. Da minha... Rosa do deserto. Ficou muito bonitinha, gente. Se eu pudesse, eu fazia um biquininho aqui, ó. Ia ficar super bacana. Mas não. Eu vou colocar algumas pedrinhas. Vou fazer uma decoração bem legalzinha. Colocar uns enfeitezinhos. Aliás, eu vou até pegar... O enfeite que eu quero colocar. Ó. Que são esses tatuos aqui, ó. Ó que bonitinho. Não vai ficar fofuxo? Achei que ficou bem bonitinho, gente. Olha. Muito gracinha. Agora, eu vou distribuir as outras suculentas. Eu preciso pegar algumas de uns vasos que eu tenho. Né? E... Ó. Esse aqui é uma calanque. Eu vou colocar aqui também. Ó. É uma calanque. Aí, eu já vou. Coloco aqui. E vou procurar mais algumas suculentas. Pra poder fazer a forração desse vazinho aqui. E aí, gente. Aqui é a minha técnica de levantamento de caudex. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, por favor. Não se esqueça aí de deixar seu like. Se inscrever no meu canal. Ativar o sininho pra receber novas notificações. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Pra finalizar. É... Uma plantinha que eu tô achando um show. Que é a minha calanque. Colher de pedreiro, ó. A de pedreiro. Olha como ela tá linda, gente. Olha que coloração fabulosa. Acho um show essa calanque aqui. Comprei pela internet. Ela cresce bastante. Como vocês podem ver. E tá assim, gente. Então, o vídeo de hoje foi só. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.